Olá, aqui quem fala é a Renata Escobar. Você já se imaginou ter um negócio que te proporcione uma renda mensal de R$ 3.200 a R$ 7.000 por mês trabalhando inicialmente da sua própria casa com o ramo de negócio que cresce cada vez mais no Brasil? Fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como milhares de pessoas estão montando o seu negócio sem sair de casa através da confeitaria e ainda receberam o Certificado Profissional Confeiteira de Sucesso e hoje conseguiram a tão sonhada independência financeira e ainda uma qualificação profissional. Bom, sou especialista em confeitaria artesanal e em vendas de bolos e bolo no pote formada em Orlando, nos Estados Unidos. Sou também a criadora do Confeiteira de Sucessos, um treinamento online que ensina pessoas a montarem seu próprio negócio a partir do zero com receitas testadas e aprovadas e ainda ter um ganho mensal de até R$ 7.000 e ainda no final receber o Certificado Profissional Confeiteira de Sucessos. Veja depoimentos de alguns dos nossos alunos. Andréia Boa noite! Estou muito satisfeita com o curso Confeiteira de Sucessos. Eu estava desempregada e decidi fazer o curso e já estou tendo ótimos resultados com o Certificado ajuda demais nas vendas. Vanessa Eu terminei agora uma das receitas. Ótimo! Os passos são muito bem explicados e as receitas são super fáceis seguindo os passos. Tirei foto e postei em um grupo e já comecei a receber encomendas pela internet. Obrigada! Maria Eduarda Boa noite! Eu queria agradecer muito pelo curso Confeiteira de Sucessos e dizer que no primeiro mês já faturei R$ 3.750 e estou tendo muita procura dos bolos. Estou muito feliz! Bom, esses são só alguns de milhares de depoimentos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas com o Confeiteira de Sucessos. Imagine comigo a seguinte situação. Pense em apenas 10 clientes que você tem aí perto de você. Imagine que para cada um deles você venda apenas 2 bolos no pote ou 2 docinhos por R$ 10. Só isso já te dá um ganho de R$ 100 por dia, mais de R$ 1.000 por semana e R$ 3.000 por mês. Isso é só uma simulação hipotética para te mostrar o potencial de ganhos neste negócio. Pois já temos alunos que têm mais de 50 clientes assim por dia. A procura por bolos e doces para lanches, festas ou casamentos é muito alta. É praticamente impossível não dar certo. Você, nesse exato momento, pode estar se perguntando o que eu vou aprender caso eu me inscrever neste curso? Esse curso, sem dúvidas, é o mais completo. Nele você irá aprender desde a parte da criação da sua marca até mesmo elaborar as famosas receitas da internet. Você vai aprender os segredos do bolo no pote, como preparar, como armazenar, que tipo de pote utilizar e como encontrar fornecedores, como divulgar os negócios nas redes sociais, como calcular o valor, como criar o seu cardápio online, como atrair clientes, dentre inúmeras outras coisas importantes para você começar a ganhar o seu dinheiro com o seu negócio. Tudo 100% prático e direto ao ponto. E ao final do curso, você recebe totalmente de graça o certificado Treinamento Profissional Confeiteira de Sucessos. Além de você aprender um negócio que vai te trazer a sua tão sonhada liberdade financeira, você também vai qualificar profissionalmente e caso queira trabalhar em alguma empresa de gastronomia. Fazendo a sua inscrição agora mesmo no curso, além de receber o acesso, você também vai levar alguns bônus especiais que estão especificados logo abaixo nessa página, incluindo acesso ao grupo de alunas no Facebook, onde poderá interagir com outras alunas que estão seguindo o treinamento. Basta clicar no botão Sim, eu quero me inscrever, logo abaixo. E para você ter 100% de certeza que esse curso é realmente para você, nós te damos uma garantia incondicional de 7 dias. Se dentro de 7 dias você não gostar do nosso curso, achar que ele não é para você, o que eu duvido muito, eu te devolvo o dinheiro sem perguntas e continuamos amigas. Não deixe essa oportunidade passar. Faça sua inscrição agora mesmo no Confeiteiras de Sucesso. Clicando no botão Sim, eu quero me inscrever e conquiste sua tão sonhada liberdade financeira, mais tempo livre e qualificação profissional. Espero te ver em breve. Beijos!